Música Oi meninas, tudo bem com vocês meninas? Feliz ano novo gente Meu baterista não quer deixar eu falar gente Ei Ei Olha lá menina, olha o meu baterista gente Gente, eu estou sem máscara porque não tem ninguém ainda na igreja, tá? A gente chegou agora e eu quis iniciar o vídeo aqui E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje é gente, o último dia do ano Daqui a pouco vai dar meia noite, eu vou dar feliz ano novo com vocês Olha gente, vou virar a câmera para mostrar vocês como a igreja está bonita Minha cunhada decorou, Tamires, Maria, minha filha E eu vou mostrar vocês gente, logo ali ó, está mamãe ó Sentadinhas, Enoca Tá gente, e é isso meninas Já começou o sogro gente, mas ainda é 10 horas Tá bom? Então vou virar a câmera para mostrar vocês como está Então meninas, olha, ela colocou, as meninas botaram Maria e Tamires Ó, decorando assim Tamires decorou e Maria ajudou gente 2021 Logo ali em cima ela colocou Feliz ano novo E lá colocou as bolinhas Ficou tão lindo gente Muito lindo, muito lindo mesmo E para cá gente, ali ela colocou pisca pisca ali também E lá, dá licença aí Iago Iago, dá licença mamãe Gente, ignora o barulho, que é Heitor Lucas, tá? Se eu pedir para ele, dá licença Iago Se eu pedir para ele parar, ele não vai deixar nem eu gravar, vai querer colo Não deixa ele bater ali Aqui tem alguns irmãos que já chegaram Gente, eu creio que vai vir menos pessoas, né? Porque muitas pessoas aqui da igreja viajaram Mas a gente não poderia passar em branco, né? Essa virada de ano Foi um ano de luta, mas também de muita vitória, né? Muitas bênçãos E Deus é fiel Fala oi para as meninas Ela queria ficar em casa, sentindo dor, mas arrastamos ela É o que que está olhando meu look? Esse olhinho olhando meu look Estou bonita? Estou bonita? E aqui, gente, vai ficar, tá vendo? Esse ano não vai ter Vocês que me seguem Todo ano a gente faz comida, né? Aquelas comidas A gente coloca comida aqui E esse ano não vai ter comida, gente Esse ano vai ser só salgadinho mesmo As pessoas vão passar Vai passar, né? A gente vai servir o salgadinho E vão para casa Para não ter, né? Muita aglomeração Bom, gente, é isso Aqui foi o lado da igreja E lá para dentro foi decorada E é isso, meninas Depois eu filme mais Porque o Itolucos não vai deixar Um barulho Tá, meninas? E é isso Feliz ano novo, né? Feliz 2021 Em nome de Jesus Filmei Filmei a mesa Aí as pessoas Vai trazendo, entendeu? Salgadinhos A gente vai colocar tudo aqui Aí depois as pessoas vão passando Que é a porta, né? Vai passando Vai pegando salgadinho E vai para casa Para não ter aglomeração Tá, gente? Então é isso Beijos Tchau 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 Meninas Tudo bem com vocês Meninas Gente, feliz ano novo Gente, ontem eu não gravei mais nada Deixa eu abaixar aqui Então, meninas Ontem eu não gravei mais nada Gente Só gravei ali a igreja Para vocês E minha cunhada Fez uma gravaçãozinha Lá da mesa E foi assim, gente Como eu falei As pessoas passavam Pegavam o pratinho E embora, tá? E, gente, foi muito bom Vamos lá ao culto Entramos O ano novo de 2021 Na presença do Senhor E hoje é, gente Dia 1º de janeiro de 2021 Quero desejar a vocês Um feliz ano novo Que esse ano seja Repleto de bênçãos E vitórias Que Deus continue Nos protegendo Gente Porque a realidade A gente pode pedir Bens materiais A gente pode pedir Quem precisa também Do momento Um casamento Filhos Um carro Casa Mas, gente Na realidade No momento Que estamos passando Nós temos que pedir saúde E é o que Deus Tem feito Nos protegido Por mais que tantos O Senhor levou Mais Temos que orar Por aqueles Que os parentes Que ficaram Para Deus confortar E temos que agradecer Também pela nossa vida Porque o Senhor Ele é maravilhoso E, gente Hoje iniciando Mais um vídeo, tá Então não tinha Que ser diferente, gente O vídeo aqui em casa Hoje vai ser de lere Vai ser de faxina, gente Eu e a amor A gente vai pegar Essa cozinha aqui Para limpar hoje, gente Eu botei até As cadeiras para cima Aí, gente Está tremendo A câmera É jogo Que a água baixou de novo Só Deus Aí, gente O que acontece A piscina está assim A gente precisa Tirar a água da piscina Está transbordou Tudo aqui para a varanda Está vendo E aqui na cozinha A gente está querendo Fazer o que? A gente está querendo Pegar a água da piscina Lavar aqui a cozinha Jogar água sanitária Está vendo? Jogar água sanitária Jogar Lavar aqui Lavar aqui a cozinha Para vir puxando a água daqui E jogar a capa varanda E também limpar a varanda Então o intuito hoje É faxinar a cozinha E faxinar a varanda Era até para a gente ir para a praia Hoje Mas aí a gente vai deixar Marido na cozinha É, a gente vai deixar Para ir amanhã Um pouquinho na praia Com as crianças E é isso, meninas Vamos que vamos Parar de falar Tórico Se deixar eu fico aqui falando O resto da vida O vídeo fica cansativo Tá? Então, meninas O marido teve que sair, gente O devia chamou ele Então A faxina sobrou para mim, galera Mandou ele Mandou Eu fico esperando ele, gente Mas Até ele voltar, gente Eu vou correr aqui Para o serviço Porque tem muita coisa Para fazer hoje Tá? Eu vou começar aqui Lavando essa blusa Lavando essas bolsinhas aqui Aí depois Vou jogar água no chão Vou esfregar Depois eu vou trocar, gente É Vou passar Veja, né Passar esse uau aqui A gente fala veja Eu falo veja Mas esse uau aqui Que eu não abro mão, gente Nem pelo veja Eu gosto muito desse uau Vou passar ele Nessas prateleiras Que também tem mais coisas Vou passar também Naquela outra prateleira Lá Tá vendo? Tirar a gordura Tá? Então vamos lá, gente Vou começar a lavar a loucinha aqui E vocês acompanham aí O primeiro dia Primeira faxina De 2021 Tá? Porque amanhã também Eu vou sair Como eu falei com vocês Falei com vocês Amanhã eu vou para a praia E se vocês Amanhã sábado, né No caso, estou gravando Na sexta-feira No dia primeiro mesmo Amanhã eu vou para a praia E no domingo A gente é dia corrido de igreja Vocês sabem que eu Não paro em casa Escola bíblica É culto É oração Então é um dia bem corrido Então já vou deixar tudo limpinho Para amanhã quando eu sair Ficar tudo limpinho Ah, e lá para dentro Minha cunhada já limpou Tá? Porque Maria já foi para a praia Aí lá dentro Minha cunhada limpou Minha cunhada Maria Limpou Então lá para dentro Está limpinho Depois eu mostro para vocês I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoor Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Ah, ah, ah Ah, ah, ah You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light The light has just come We must never stop the way Bloods jumping in our human hand Grasping into our life Life is happy but it's so insane We must merely make a strive Savannah I don't call me no Savannah We'll ever be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's not tingle Savannah Savannah The light is gonna come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming on Savannah We'll never be alone Savannah Então, meninas, olha, tudo limpinho, gente. Esse buraco aqui, pra quem não sabe, gente, aqui tinha um balcão. Esse barulho, gente, é minha panelinha de pressão que tá ali fazendo comigo. Aqui, pra quem não sabia, gente, tinha um balcão, tá? Tinha um balcão aqui, a gente quebrou o balcão pra dar mais espaço pra minha cozinha ficar maior, né? E eu não me arrependo. Então, gente, eu já lavei louça, já tenho louça ali, porque eu tô fazendo almoço. Só desorganizaçãozinha, que depois eu vou organizar, vou deixar plim. Como eu falei com vocês, amanhã eu vou pra praia e vou deixar tudo ajeitadinho. É, mas o chão, gente, tá limpinho. Vocês viram aí, Maria, no vídeo, gente, ela desceu, falou, mãe, tô indo com vovó. Mas aí, minha sogra, ela atrasou, porque eu fui lá ver a minha avózinha, a mãe dela, antes de ir pra praia. E Maria subiu aqui pra me ajudar a dar uma escovada aqui. Então, gente, tá tudo limpinho, tudo limpinho mesmo. Mas ainda falta tirar a poeira dos móveis e organizar pra ficar tudo plim. Foi o que eu falei, eu vou fazer o almoço, né? Tô fazendo a moelinha com batata. Gente, não sei se vocês gostam. É minha comida de dia primeiro. Ai, Maria, poderia estar comendo churrasco, poderia estar comendo lasanha. Sim, gente, eu poderia estar comendo isso tudo, né? Deus me dá a condição, sim, pra comer. Tem frango na geladeira, tem tudo que eu quiser fazer, tá na geladeira. Graças a Deus, vocês viram que eu fiz isso na compra do mês. Mas eu quis comer, gente, a moelinha com batata, tá? E tá tudo limpinho. Aí ali, aqui ainda tá tudo pra cima, como eu falei. Primeiro a gente vai almoçar, eu vou dar almoço, né? As crianças já almoçaram, mas eu vou almoçar com a minha cunhada, que tá aqui. Mamãe. E depois eu venho lavando a louça do almoço e organizando pra ficar arrumadinho. Pra amanhã, quando eu for viajar. Gente, e aqui, ó, a moelinha deu um trato aqui, ó. Botou a piscina aqui, no cantinho. E tá escovou tudo aqui. Eu limpei ali com o Mariala, né? Você se vira aí, ele tá limpando aqui a varanda. E aí, gente, ele tirou aquelas plantas que estavam lá na frente, tirou, vai colocar tudo aqui no cantinho. Aí depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar minhas plantinhas. E, gente, por aqui é o sol muito grande. Ai, meu Deus do céu. Vai cair aqui. Olha que coisa linda, gente. Gente, vocês lembram aqui que eu mostrei a vocês aqui o coqueiro da vizinha, ó. A casa já cobriu o coqueiro, gente. Só dá pra ver um pedacinho. Ai, gente. Que isso, meninas. Esse é o primeiro dia do ano de 2021. Quero agradecer a Deus por estar, né, respirando, estar com vida. Eu não me canso. Mara, você fala tanto, você agradece tanto. Sim, gente. A gratidão é a chave da vitória. Em tudo na nossa vida, a gente tem que ser grato a Deus, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ser grato. É grato a Deus, é grato a alguém que te faz o bem, né? E aqueles que não te fazem o bem, meninas, vocês olham. Ó, aqui mamãe deu uma arrumadinha aqui no quarto. Minha cunhada deu uma arrumadinha aqui no quarto. O quarto de Maria, ela saiu, ela já ajeitou. Mas aquilo ali ajeitou que abriu. Mas tá limpinho também. Essa porta ainda tá aqui pra eu colocar. Tá precisando de uma ferramenta. Feliz! Que isso, Jesus? Feliz! Feliz, Anu! Agora sim, meninas! Fala com a palavra de fé, pra menina. Porque esse ano de 2021 seja o ano de? E vi? Benças e vitórias, né, Mara? Fala, Mara, a palavra. Mara, é o bispo? Fala, bispo. Fala, Mara. Mara, eu vou curtir as batatas aqui, amor. Não, eu vou comer moela com batata. Então, gente, aqui também, amor, tá escovando aqui, ó. Aí tá tirando as plantas aqui, dizendo... Vai tirar essas aqui também, amor? Isso aqui vai deixar, né? Isso aqui vai deixar, né? Ele tirou dessa parte aqui porque, realmente, a gente tava... O espaço aqui é bem pequenininho. Ele tá colocando pra lá esse pranque. Ai, cheirinho de churrasco, amor. É, mas fomos convidados. Sabendo isso, não. É aquela casa lá, gente, ó. Fazer uma fofoquinha. Fazer uma fofoquinha. Aquela casa amarela lá, tá vendo? Gente, mas o povo gosta muito de fazer churrasco. Graças a Deus, né, gente? Tem condição, faz mesmo. E aí, assim, menina? Deixa eu lá ver minha comida. Morrendo de fome. Oi. Morrendo de fome, gente. Vamos lá. Eu tenho que limpar aqui ainda aqui o banheiro. Bater umas roupinhas e organizar aqui a cozinha. Aqui é só organização mesmo. Porque o chão tá limpo, glória a Deus. Tiago vai colocar... Cimentar aqui, gente. Esse buraquinho, né? No futuro próprio, tá? Não, hoje. E aqui, gente, a minha porta da... Minha janela da cozinha, ó. Olha como o sol tá timindo, gente. Aqui não entra um mar. Nessa parte aqui não entra um vento. Nessa hora, só à noite. Mas ali já tá ventando a beça, graças a Deus. Gente, olha a bagunça nos armários, ó. Tudo bagunça antes de ano novo. Pega pote, guarda pote, guarda sacola. Hoje eu vou organizar, vou deixar tudo armadinho. Então, meninas, agora terminei. Virei a mesa, assim, gente. Ela tava de comprido. Virei ela assim, tá? Ficou embaixo também desse buraco aqui. Aqui botei o tapete, tá? Agora tá tudo limpinho. Já lavei as louças virar pra cá. Já lavei as louças do almoço. Ó, a louça tá limpinha ali na pia. É, aqui esses paninhos eu deixei, tá, gente? Já lavei essa semana e botei de novo. É, ali aquele rádio não fica ali, mas eu tô ouvindo um novo, né? O dia todo hoje. Aí, gente, só ficou mesmo lá em cima pra passar o paninho, né? Com desigordurante. Aqui eu já passei. E ali também eu passei, gente. Tirei, né? O paninho. E passei embaixo. E só não gravei, gente, que tá correria total. Eu tô o dia todo nessa casa. O dia todo aqui nessa cozinha. Mas também tô lavando roupa. Então, assim, fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá, meninas? E é isso. Essa foi a faxina de... Primeira faxina, né? Aqui na cozinha do ano. Aí, gente, botei até a rede aqui de volta. Aqui ficou tudo assim, ó. Ficou... Umas coisas que estão no muro, que tem que tirar. E agora eu vou só colocar as plantinhas no lugar certinho. Mas tá tudo limpinho. Aqui é lixo, que é pra levar lá pra baixo. Vou amarrar a boca do saco. É lixo, que é a motiru aqui da varanda. Agora eu vou arrumar aqui direitinho as minhas plantas. E vou... Oi? Maroca tá aqui. Maroca já arrumou lá pra dentro. E vou arrumar aqui, gente. Só botar as plantas no lugar. Essas plantas aqui, tá vendo, gente? É a motiru dali. Daqui, ó. Tá vendo? Aí deixou aquelas ali que eu falei... Ah, eu vou deixar pelo menos minhas bichinhas quietinhas ali. Deixou. Aí eu vou arrumar essas daqui. É... Acho que eu vou arrumar elas nessa parede aqui, ó. Essa parede reta aqui. E... Isso. Porque também evito de... Agora eu não sei também. Tô achando que eu vou deixar ela aqui mesmo, gente. Do jeito que ela tá aqui mesmo. Agora eu lembrei essa catiquê. A minha plantinha, minha amiga dele, botou fru. Tá até já murchando. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo onde ela tá. A mão botou no lugar certo. Sabe o que é isso também, gente? Vê se vocês pensam comigo. Se eu colocar aqui água de roupa... Porque eu não tenho centrifuga, né? Eu não tenho centrifugador aqui. Centrifuga roupa, né? É... E aí quando eu boto roupa na corda, nem sempre fica bem torcida. Então pode cair água de roupa na minha plantinha. Então acho que eu vou deixá-la aqui mesmo. Tá? Acho que eu vou largar assim mesmo. Do jeito que ele deixou, eu vou largar. Assim, aqui no cantinho. Vou deixar assim, do jeitinho que ele deixou aqui que eu gostei. Tá, gente? Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou terminar de lavar roupa. Pra... Porque amanhã, como eu falei com vocês, a gente vai viajar. Vai viajar não, vai pra praia. Dessa vez a gente vai na praia aqui perto mesmo. Botei o pão. É... Vai na praia aqui perto mesmo. Tá? Então é isso, meninas. Beijo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre.